Olá, vou ser ligado na TV Diário, TV da região norte em torno da capital do Brasil. Estamos de volta para falar da grande final entre Santa Rosa e Vilona. Vilona e Santa Rosa, um a um no tempo normal. E nos pênaltis, o Santa Rosa acabou sendo campeão da Copa Formosa de 2023. Thiaguinho, e você fazendo aí o gol de empate e depois o Santa Rosa sendo campeão? No último minuto, né? Deus honrou, consegui acertar o chute dele. Na hora eu não pensei muito o que fazer, falei vou arriscar e graças a Deus deu certo, a bola entrou e mais uma vez campeão aqui no Santa Rosa. E detalhe que em campo tinha dois times gigantes, né? Tanto a Vilona, multicampeão em Formosa e agora o Santa Rosa colocando mais uma estrelinha. Ou seja, uma final inédita da Copa Formosa. Quem veio, viu um grande futebol. Dois times grandes, dois times que dominam a Formosa. E não tinha um final melhor para ter entre esses dois times. No domingo desse, foi a melhor final que poderia ter. E foi um jogão, foi um jogo duro. Corremos até o final e os dois times que estão de parabéns também pela entrega, pela vontade de vencer. O Bozano montou o Santa Rosa com três grandes laterais, né? Você, Thiaguinho, o Ronaldo Galeiro que fez o gol de empate na semifinal contra o Formosinha e o próprio Zacarias. Três laterais de muita qualidade. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, onde você nasceu, onde você jogou. Conta aí para o pessoal de casa. Eu nasci em Planaltina DF. E assim, desde oito anos de idade eu jogo futebol. Já joguei alguns times profissionais também. Estou aí. Hoje eu não jogo mais, mas gosto disso aqui, de estar em campo. E é isso. Sempre joguei bola, sempre gostei de futebol. E assim, minha vida é dentro de campo, né? Você conhece a história do futebol de Planaltina com Paulo Henrique, ex-Gama lateral direito. Cabila, ex-Figueirense, ex-campeão com Gama em 98 da Série B. O próprio Lúcio Zagueiro, o Sandro, o Dima que jogou em Planaltina. Ou seja, o Tico Mineiro, da Atlético Pananaense. Agora o Gabriel Renan que está no Fluminense. Ou seja, uma legião de bons jogadores que saem de Planaltina ou você é mais um? Planaltina tem muito jogador bom. Eu conversei sempre com meu pai que se o time olhasse mais para Planaltina, tem muito moleque bom precisando de oportunidade. Não tem oportunidade. O jogador, só para encerrar, jogador de futebol tem uma força muito grande nas palavras. Ou seja, está na hora de Santa Rosa ter um campo de futebol, né? O campo está largado, abandonado. E também o próprio estádio de Planaltina, de D.E.F., do Niguimarães, que está também abandonado. Está na hora dos políticos preparar e entregar uma praça de qualidade, né? Pois é. Lá em Planaltina, que eu conheço mais, o campo lá é uma vergonha, uma cidade daquele tamanho, com a história linda de um futebol, não ter um estádio, um estádio abandonado. E assim, eles deveriam olhar mais para isso, para o nosso futebol de Planaltina. E também de Santa Rosa, né, que eu convivo muito aqui com a rapaziada e fico escritando os bastidores. Também é uma coisa muito ridícula dos prefeitos, dos governantes, fazer isso com o campo de futebol. O futebol ajuda muita pessoa, muita rapaziada. E eles deixam a largada assim, eles deveriam olhar mais para esse lado, para esse lado de Santa Rosa e de Planaltina. Só para encerrar, seu nome agora está gravado na equipe do Santa Rosa. Daqui 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, todo mundo vai lembrar do seu gol. Parabéns pelo gol e pelo título, que você tem uma história aí grande com o Santa Rosa. Obrigado, feliz demais. Obrigado.